Aplausos Aplausos Em 5º lugar, com 82 pontos, 0,467, Natasha Swan, Natália Ribas, Rebeca Guerra, Teresa Padrão, Madalena Gonçalves, Maria Garcia, Mariana Martins, Maria Faria, Madalena Freitas, Sofia Largo, Carolina Largo, Madalena Paes, Ana Quental, Margarida Almeida, Grupo Dramático Esportivo de Cascais. Entregam os prémios, os meus jorudos. Aplausos Em 4º lugar, com 82 pontos, 0,667, Matin Chen, Joel Schoeda, Francisco Semedo, Alessia Franchi, Teresa Covrier, Sara Maximiano, Inês Menezes, Maria D'Ona, Ginásio Português. Aplausos Em 3º lugar, com 83,033, Cabrota Silva, Maria Madureira, Gília Augusto, Sara Ramalho, Matilda Zevedo, Inês Rodrigues, Beatriz Lanzinho, Maria André, Grupo Esportivo de Carcavel. Aplausos Em 2º lugar, com 84,300, Luís Ferreira, Rafael Estradas, Bruna Ceiceiro, André Amaro, Beatriz Crespo, Daniela Cordeiro, Matilde Ponte, Thelma Teixeira, Nádia Henriques, Felipe Henriques, Maria Carvalho, Ana Santos, Maria Gonçalves, Sociedade Otero Palha Andressa. Aplausos Aplausos Em 1º lugar, Mariana Nunes, Marta Nunes, Marta Alençosa, Marta Esteves, Carolina Bacelari, Maria Gonçalves, Mafalda Ernesto, Catarina Bacelari, Genoso Clube Português, com 84.367. Aplausos Entregou os prémios, o chão espanhola, juros de execução e artística. Aplausos 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 Obrigado.